Hoje vou tomar pinga com mel Hoje vou botar epapuê Aumento o som DJ Avisa que cheguei Vou pagaçar Eu já tô de olho nos meninos E já deu pra ver que vai dar por Aumento o grave aí Deixa o povo sentir o chão prender Eu sou caldeu, bicha, boda e sistemática Foi criada no mato, minha essência é natural Nós beber pinga daquelas que desce e queima Nós é goiana da gema A massa é cascavel Pra nós é normal Nós é cara de pau